Música Nas águas da Guanabara Ainda o azul de aranjas Nascia um herói libertador Um mar com as ondas de prata Escondia no escuro a chipata Desde o tempo do cruel contratador Eram navios de guerra sem paz As costas marcadas por tantas marés O vento sobrou a negrura Castigo e tortura no porão e no camis A casa grande não sustenta temporais Veio dos pampas pra salvar Minas Gerais Lerê, lerê, mais um preto lutando pelo irmão Lerê, lerê, e dizer nunca mais escravo e não Lerê, lerê, mais um preto lutando pelo irmão Lerê, 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 e dizer nunca mais escravo e não Meu Deus, a esquadra foi rendida E toda gente comovida Veio ao porto em saudação A anel, a anel, a anistia fez o flerte E o palácio do catete Preferiu a traição O luto dos tumbeiros A dor de antigas naus Um novo cativeiro Mais uma pá de cal Glória Aos humildes pescadores E é manjar com suas flores E o cais da luta Ancestral Sou o fim O almirante negro Que faz um santo inteiro Imortal Liberdade no coração O dragão de João e Aldir A cidade em louvação Desce o morro do Tui Liberdade no coração O dragão de João e Aldir A cidade em louvação Desce o morro do Tui Liberdade no coração Liberdade no coração Obrigado.